São tantas marias pra nos encantar São as fantasias pro morro sonhar É força divina, é luz que fascina A nossa alegria se espalha no ar São tantas marias pra nos encantar São as fantasias pro morro sonhar É força divina, é luz que fascina A nossa alegria se espalha no ar Bendita, bendita, sois nós Entre as mulheres vencedoras Sonhadoras, guerreiras, com força e raça Dia de graça A ia da corte francesa, da corte francesa Vai te engordar Veio, veio a fama de onde surgiu Uma dama louca no Brasil Marcha a critéria Dança bonita E a nossa E a nossa Veio a mil A Maria quer dançar A Maria quer girar Pra confirmar A saudação A saudação É tamboreiro Essa oração Porta a fé na concessão Ficou a coroa O poder da corte francesa 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 São as fantasias Do morro sonhar É força divina É luz que fascina A nossa alegria Se espalha no ar São tantas Marias Pra luz de cantar São as fantasias Do morro sonhar É força divina É luz que fascina A nossa alegria Se espalha no ar São tantas Marias Pra luz de cantar São as fantasias Do morro sonhar É força divina É luz que fascina A nossa alegria Se espalha no ar Maria É conceição É isso aí Estamos de volta aqui Com a Academia de Samba Puro Que foi fundada No dia 30 de abril De 1974 Por um grupo de moradores Que morava Na Maria da Conceição Entre eles Alguns componentes Da Academia de Samba Praiana Samba Puro É a primeira escola A desfilar no grupo especial Na sexta-feira 28 de fevereiro Suas cores Azul, amarelo e branco O símbolo É um pandeiro Com uma ponta no dedo Recebemos aqui Mário Jefferson E meu amigo Emerson Chegando Seja bem-vindo Mário Seja bem-vindo do Emerson Bem-vindo Mário Presidente Primeiro Vamos conversar Como é que foi Essa contratação Do Emerson Que estava fazendo Ao meu ver Um grande trabalho Lá no Academia Que foi lá e Puxou o Emerson Pra Samba Puro A Samba Puro Ela busca O que tem de melhor Na cidade O que tem de melhor No Carnaval E a direção Ela tem esse entendimento E fazendo uma avaliação Geral De que nós precisávamos Naquele momento De um diretor De Carnaval Que fosse de correria Que fosse de pegada Que se identificasse com o morro Tivesse perfil Da nossa comunidade E o Emerson Ele veio com todas Essas qualidades E um plus A mais ainda Além de toda a bagagem Como carnavalesco Que é Ele tem Um carisma E um conhecimento Muito grande Com relação Aos destaques Então Pra nós Porque houve Algumas trocas E novas contratações Foi muito fácil Porque o Emerson Conhecia a parçandagem Na sala Porta-bandeira Passista Inclusive até Na própria harmonia Normalmente Quando a escola Ela sobe E daí dá Umas modificações Que você estava falando Quanto ao pessoal Quais são as modificações Da Samba Puro Agora subindo Para o grupo especial Novamente Isso com certeza Sendo que Eu não posso Deixar aqui De fazer o registro De que a nossa gestão Essa que foi reeleita Ela trabalha Com o conceito De que Não que o time Que está ganhando O nosso semestre As pessoas Que fazem parte Da família da Samba Puro Não sejam Afastadas do morro Mas O time Também que está ganhando Ele abre os olhos De outras comunidades De outras escolas Então assim A gente perdeu Triguninista Nós perdemos O nosso intérprete E aí a gente foi Buscar alguém A altura E o Hermerson Com a indicação do Hermerson A gente contratou Aí o Carnaval de 2014 O nosso mestre Estava na Imperatriz Dona Leopoldina Exatamente Então a gente Dá com o time Mas na questão Do intérprete Presidente Na verdade O Calbi Já estava na Samba Puro Daí foi para a verdade E foram lá E resgataram De volta Como é que foi Essa transição Na realidade Há essa confusão Aí na cidade Mas o Calbi Ele foi convidado Pela nossa harmonia A participar Do Carnaval da Samba Puro Então ele não era Um contratado Da escola Então ele veio Para preencher Na realidade Ele veio sendo Ele veio para apresentar A harmonia A harmonia musical E com a saída Do nosso intérprete De 2013 A harmonia E a própria diretoria Bom, já que nós temos Um Calbi Que está tão próximo Vamos buscá-lo E aí Bom, aí A contratação E a forma Como ele tinha Na outra Com a irmã Não nos diz respeito Eu sei que ele estava liberado Vamos mudar de assunto Para não dar polêmica Para o presidente Emerson Vamos falar do Vamos falar um pouco Do Carnaval Grande Verde Falando das Marias Maria da Conceição A Xuxa E por aí vai Conta um pouco Como é que está sendo Vai ser desenvolvido Esse enredo Bom, legal Primeiro um oi Para todos Mais uma vez Vinícius É um prazer Estar aqui no programa E antes de começar a falar Eu até queria agradecer As palavras do presidente Isso aí Deixa o trabalho da gente Cada vez melhor Porque é gratificante Essas palavras O que acontece A Academia de Sambapur Esse ano Ela está falando Sobre as Marias Qual é o tema Sou Maria E trago outras Marias Para o meu Carnaval Qual é que é A situação desse tema O tema é assim A gente conta a história De todas as Marias Começamos lá Nas três estrelas de Órion Que são as três primeiras Marias E viemos contando a história De todas elas Até chegar a nossa comunidade Que é a Maria da Conceição Só que nessa caminhada Nessa viagem Contando a história De todas as Marias Esse tema Ele é um tema Que Ele tem um apelo muito forte Com a questão social Com a questão de inclusão Enfim Porque quem não tem Uma Maria em sua vida Todo mundo tem uma Maria mãe Uma Maria tia Uma Maria avó E esse nome Maria É um sinônimo de garra É um sinônimo de luta É um sinônimo de justiça É um sinônimo de inclusão Então o que acontece A Sambapuro está trabalhando Muito forte Nessas questões Que é para conscientizar Não só a comunidade Em geral Bem como os nossos administradores Entendeu Que devemos Incluir Todas as pessoas Pessoas com deficiência E sim Todas elas Merecem Ter o seu espaço Não só Nos outros locais Bem como No carnaval Na cultura popular mesmo Entendeu Todo mundo quer se divertir Inclusive uma das surpresas Que a Sambapuro vai apresentar Na avenida No carnaval De 2014 É que a Sambapuro Ela é pioneira Isso eu posso afirmar Pioneira No carnaval de Porto Alegre Não sei se no do Brasil Também não Que a Sambapuro Está tão preocupada Com a inclusão social Que ela vai Distribuir A letra do samba Em braile Na avenida também Além da letra normal Ela vai distribuir A letra do samba Em braile E também vai ter Intérprete de libras Na avenida Porque nós entendemos Que todos tem direito A cantar o samba Todos tem direito A se divertir E todos tem direito A passar com a Sambapuro Cantando A gente já vai voltar Essa conversinha Daqui a pouco A gente vai fazer Um intervalinho Mais Sambapuro No próximo bloco Tom astral Vamos embora Meu parceiro Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Toma de samba Mandou Me dizer Bom outro argumento Bom nesse momento Que faz penetrar O corpo da nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Foi bem cedo na vida Que eu procurei Bora, venha Encontrar novos rumos E o mundo